O que que eu não faço por vocês, hein? Meu Deus do céu, o que eu não faço por vocês? Recebi muitas perguntas hoje sobre Romulo e RH, né? Foram dois jogadores que entraram no melhor momento do Atlético no Clássico e o pessoal tava perguntando, cara, o que que a gente pode esperar desses dois jogadores, né? São dois reforços pra uma reta final de temporada, onde a gente perde um Vitor Roque, onde o nosso sistema ofensivo, apesar de vir marcando gols, precisa de uma solução como um todo, sabe? Ou realmente são dois jogadores abaixo? O Romulo com uma vivência muito maior de clube e o RH tava esperando essas oportunidades. Eu acho que, assim, vou até fazer uma meia-culpa, mano, que eu acho que eu fui até um pouco duro com o RH na semana passada, mas eu também vou me justificar, porque muita gente falava do RH, do RH, do RH, e eu vi o RH, pelo menos a comissão técnica lidando com ele, como se fosse um atacante, um 9. Contra o Fortaleza eu já tinha falado isso, vocês podem pegar até a live do jogo. Eu acho que o RH, ele acaba rendendo melhor como se fosse um segundo atacante, um cara pra jogar na entrelinha, até um quarto homem de meio campo, trabalha bem a bola, enfim, tem algumas qualidades pra jogar sem ser essa referência. E o Romulo, que eu também justificava, que não era atacante pelo nível das partidas dele, ele também calou minha boca, porque foi um Romulo que entrou bem como camisa 9. Então, assim, é um sentimento que os dois calaram minha boca. O Romulo conseguiu até algumas finalizações, teve um belo voleio e tudo mais, um gol que muita gente considerou que ele perdeu. Então, eu vou mostrar posicionamento, eu vou mostrar números pra vocês, pra gente falar um pouquinho desses dois jogadores e o que eles entregaram no Atleti, mas se dá pra ter uma esperança maior em médio e longo prazo, né? O RH, dá pra ver que ele entrou bem como se fosse um quarto homem aqui de meio campo pelo lado direito, né? Povoando menos a área, caindo mais pelo lado direito, criou algumas situações de perigo. E não fazendo comparação mais de nível de jogador, né? Mas pra quem acompanha futebol internacional, o Juliano Álvares no Master City, ele vem jogando atrás do Haaland, né? O próprio Pedro Caixinha na coletiva depois do jogo do Palmeiras, ele elogia esse movimento também do Eduardo Sacha jogando junto com o Thiago Borbas. Então, acho que em muitos momentos, quando a gente precisar de mais agressividade, tiras a pele, tira o Vitor Bueno, bota o RH pra flutuar, ser esse segundo atacante, ou mais pelo lado direito, ou mais pelo lado esquerdo, acho que ele te oferece essa versatilidade e acho que aí sim ele pode criar mais. Eu acho que sendo o 9, não é a do RH, mas no segundo jogo, que ele atua com mais liberdade pra flutuar, ele dá uma resposta positiva. Então, talvez a comissão técnica tenha feito uma leitura ruim sobre o RH, é um jogador esforçado, a jogada que ele cria demonstra o esforço e a dedicação que o Luciano tem em campo, né? Porque ele perde a bola, depois recupera, corre e cruza. Então, nesse momento o Atlético tá precisando de sangue, nesse momento o Atlético tá precisando de jogadores que entrem no time com capacidade competitiva e acho que até buscando essas oportunidades, o RH acaba sendo um cara nesse sentido, sabe? Já sobre o Rômulo, o Rômulo claramente ele entra como camisa 9 pela falta de opção, né? Se o Pablo tivesse, acho que se o Rômulo entrasse ele entraria como um segundo atacante. E a gente já vê a área muito mais povoada, né? O Rômulo chegou a ser porta, chegou a ser centroavante na base, no Campeonato Paranaense onde ele mais se destaca é como centroavante, ele também não é esse centroavante fixo, esse poste dentro da área. É um centroavante que te oferece mobilidade, te oferece até algumas soluções pra trabalhar a bola fora da área, mas o que me chamou a atenção foi o Rômulo dentro da área, conseguindo algumas alternativas, algumas soluções pra finalizar, sabe? Algo que a gente testou muito pouco desde que o Rômulo subiu. O Rômulo sempre foi um quebra galho, sempre foi um cara muito versátil, mas talvez a gente deva dar essa oportunidade ao Rômulo, até no momento onde o Pablo não joga tanto como camisa 9. Eu falei que eu preferia jogar até sem atacante, porque eu não confiava no Rômulo jogando de camisa 9, mas se a tendência for um Rômulo crescendo, se a tendência for um Rômulo se justificando como camisa 9, pode ser uma solução no momento onde a gente perde o nosso melhor atacante, que é o Vitor Roque, né? Então, eu acho que os dois jogadores, eles colocaram uma questão de leitura de jogo. Será que vale a pena apostar em Rômulo e a RH? Eu acho que a partir do que eles demonstraram, até vale. Até vale. Mas reavaliando. Tentar pensar num Rômulo mais dentro da área e tentar pensar numa RH mais fora da área, porque aí eu acho que o Atlético cresce. Aí agora, eu só vou ver os números dos dois pra gente entender, né? O RH jogou pouquíssimo. Eu tinha a impressão que o RH tinha jogado mais, cara. Quando a atuação é boa, a gente acredita, a gente tem a certeza que o impacto dele é maior. Vamos dar uma olhada aqui. Foram 12 minutos em campo, 9 toques na bola, é até relevante. Acertou 50% dos passes, errou um, acertou outro, deu um passe-chave, acertou um cruzamento, uma grande chance criada, ganhou dois duelos, acabou perdendo 4 vezes a bola, um desarme, sofreu uma falta. É, assim, pra 12 minutos em campo, fez bastante coisa, né? Principalmente aquela chance criada. Já o Rômulo, 45 minutos em campo, um expat de gol alto de 0.81, tá ligado? Um chute no gol, um chute pra fora, tentou um drible mal sucedido, 71% dos passes certos, um impedimento, acabou sofrendo um drible. Então, assim, o que eu quero deixar claro pra vocês também é que não foi duas grandíssimas atuações? Nossa, a gente ganhou dois reforços. Mas eu acho que pode ser possibilidade, porque o cenário é muito óbvio que a gente tá desfalcado, o cenário é muito óbvio que a gente vem sofrendo com as perdas que a gente vem tendo ao longo da temporada, perdas de levante. Então, acho que são dois jogadores jovens, dois jogadores que entregam competitividade, entregam anímico, entregam capacidade física, sabe? Então, não tô falando pra virarem titulares do dia pra noite, mas quem sabe receber uma minutagem maior. Eu até debati com algumas pessoas sobre a regada, peço desculpas, faço uma minha culpa aqui. Realmente, sobre o Romulo também. Acho que o campo é a melhor maneira da gente reavaliar situações. Talvez o Atlético encontre aí mais duas boas alternativas pra ter uma minutagem maior. até mesmo contra o Bragantino, cara, que tem uma zaga mais leve, né? O Léo Ortiz, o Luan Patrick, enfim. Quem sabe o Romulo não pode ser uma boa alternativa jogando de camisa nova. Acho muito difícil, acho que ele vai de Pablo. Mas uma boa alternativa jogando de camisa nova. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.